Agora galera, mais um videozão de Eliminator pra vocês aí, vamos que vamos, quarta-feira braba, opa, nível 6 aqui ó, ai o cara vai pegar Peguei, 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 agora eu vou atrás de tu meu bro, cadê ele? Cadê ele? Aí ó, vambora galera, deixa o likezão aí, fortalece o seu conteúdo, se inscreve no canal caso você já não paga aquela moral pra nós aí Não custa nada, não paga nada, é de graça e você ajuda muito o canal aí, né, a pegar mais público mano, mais interação Mas será que hoje a gente vai conseguir ganhar esse Eliminator? Mano, tá difícil cara, tá difícil, bagulho tá doido, bagulho tá diferente, bagulho tá sinistro Vamos ver hein, já começamos com nível 6, vamos pegar nível 7 agora, se Deus quiser ali, vambora né, ela tá lá pra trás Eu achei que o cara ia buzinar pra mim mano, ia dar ruim pra nós, vambora aqui ó, ai Jesus, a árvore Passou um nível 3 ali vazado mano, ae, bora Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Ai, tá vendo mano, essas casinhas aí é osso mano E o cara não desistiu não mano, o cara Pô, a IAC fechou bem no meio do mapa né Ó, tem ali uma fumaça ali Confesso aí o que que é Derrotei o XPTH mano Bronco, for de bronco Bora Mano, eu não sei Pra onde é que nós vai aqui mano Ó, tem um cara aqui ó, vamos nele, vamos nele, vamos nele Será que ele tá com nível alto já? Bora Bora, 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 bora aí, beleza, vambora Bateu, não bateu nada, tá vindo aí Vamos ver se a gente consegue ganhar mais uma aqui do cara aqui, vai, tá vindo lá ó Eu esqueci, nem vi o nome do cara mano Beleza Pegar ali a pirâmide ali ó Bora Ah, vou nessa pirâmide aqui que eu não sei Essas árvores aqui atrapalham demais mano Aí ó, é Beleza, beleza Ô, GG, GG, GG Bora Mano, o cara tá chegando perto velho Deixa eu bater Esse carro aqui ele é rápido, mas não é tanto também não mano Tá na rodovia Vamos fazer o seguinte aqui ó E ó Cadê o cara O cara tá ali ó Bora Aí ó, eliminamos, eliminamos mais um Ai Au Diesel, que nem que a gente pegou Delime O nome do cara Ó, tem um aqui ó Bora, vambora, 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 vambora Happy, happy, happy Passar pela rodovia mesmo Vambora Vambora, nem vi o nome do cara Esse carro é ruim porque ele limita velho Bora, vambora Bora, lóis, bora, lóis Bora, metrô Esse carrinho é ruim tá mano Ah lá, ele limita no 214 velho 213 Coisa pra não bater velho Bora, vambora, vambora Ele é bom pra, pra Medo mato assim Que ele é rápido mano Ele pega a velocidade muito rápido Mas pra pegar final ele é uma bosta Ó, o cara já desistiu já ó Beleza, nível 9 Tamo de nível 9 hein Nossa Olha o carro A gente pegou de nível 9 Cara Vai, eu quero Takawaka Vou tentar pegar na rodovia aqui mano Vou tentar pegar um carro fraco velho Se eu pegar um RS7 da vida RS6 Ficou ferrado Vamos ver Pro lado de cá Pra gente achar alguma coisa Qualquer coisa Não tem carro nenhum pro lado de cá Não tô caçando fumaça não tá galera Tô só vindo pra cá Pra ver se eu consigo Achar alguém no final da safe aqui Aí tem umas fumaça A gente passa perto delas né E vai que é um nível 10 Ou o outro nível 9 Esse nível 9 aqui é muito ruim velho Sério mesmo O pior nível 9 de todos é esse aqui Nível 4 aqui Ai É mano, eu vou ter que Eu vou ir reto aqui ó Pro lado de cá Eu acho que tá fechando Tá fechando lá pra baixo mano Então a gente tem que andar pro lado de cá Depois a gente acha alguém aqui pra Pra essa fumaça Eu sou curioso mano Você também fica curioso Quando você vê uma fumaça velho Eu fico querendo saber que nível que é Nível 5 Cara, acho que não tem ninguém pro lado de cá Tá todo mundo pro lado de lá velho Vou me lascar mano Nada pro lado de cá velho Ninguém Ninguém Só que esse carro é muito ruim velho Vamos ver, vamos ver Ó, tem um cara aqui ó Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tá lá no No estádio ali ó Ah, tá tretando O povo pegou com o carro Ai Jesus, eu morrei O cara sumiu velho Olha ele ali ó Olha ele ali ó Vamos lá, vamos lá, vamos lá Fica doido Ah, o cara tá com medo velho Ah, o cara ainda não é que o meu Tá vendo como é que esse carro aqui é ruim Esse carro é muito ruim velho Eu não sei porque que ele tá correndo O carro dele ainda não é que o meu parece Não dá nada Ó, o relógio Ele bateu em alguma coisa ali Ai Jesus, aqui é osso Aqui é osso Aqui é osso Tá vendo que merda mano Olha aí mano Esse carro se você bate em qualquer coisa Já era velho Vai dar não mano Não vai dar não mano Vai carro Pelo amor de Deus velho Ai Lloyd Mano, o cara tá logo aqui velho Tamo na frente Tamo na frente Cuidado Cuidado Ai meu Deus Tem muita árvore aqui mano Vai na mãe Vai na mãe do gato Nossa mano Você tá doido velho Olha ele vindo moleque Olha o mec Fechou que negócio diferente cara Fechou no lugar mais inusitado de todos mano Nossa senhora velho Nossa senhora velho Que lugar inusitado esse aqui Opa Catamos a Lamborghini centenário Eu acho que tem mano Eu acho que eu tô de boa já mano A lenda vai reduzir Eu tenho que ver Pra onde que vai fechar mano Olha tem um cara de Lamborghini também correndo ali Deixa eu ver mano Deixa eu ir pro lado de cá Pra frente Ó Tô indo pro lado de cá mano Que eu tenho que ver onde vai fechar primeiro O cara passando vazado ali Opa tá vindo aqui Ai 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 Um carro vermelho ali Vamos ver Espera fechar Espera fechar Vamos ver Vamos ver Vamos ver Fecha 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 Mano É Fechou lá praquele moinho ali ó Vamos lá Vamos ver que carro tem aqui Mano eu sou muito curioso velho Vamos pular de lado Mano eu já tô de boa com essa carro aqui velho Bora pra lá Eu queria que É eu não vou pegar a rodovia Não vai dar pra pegar a rodovia Vai ser reto Vai fechar pra cá Aqui sim ó Aqui sim mais ou menos Tem que ver o melhor caminho pra gente poder passar mano Caraca mano Então pega aqui ó Vem pra cá Vou pegar aqui ó Vem vazado aqui ó É vou fazer isso É isso mesmo É isso mesmo Vamos lá Ou não mano É porque aqui é muita árvore Eu tô com medo de vir aqui E bater nas árvore Aqui é Aqui é pista né velho Ó Aqui é Aqui é pista Acho que eu vou pela pista mano Acho que eu vou pela pista galera Vou pela pista mesmo Eu pego mais velocidade aqui Eu vou parar aqui ó Pela pista Vamos lá aqui ó Aí daqui eu pego aqui Eu vou vazar daqui ó Qualquer coisa Eu viro aqui ó E subo Não sei Vamos ver Vamos ver Esperar fechar Aqui era da hora Pra também Pra sair ó Sai correndo aqui ó Aí você passa aqui ó E passa aqui E pega aqui a rodovia ó É não sei mano Vamos ver Vamos ver Será que eu já vou? Será que eu já vou? Acho que eu não vou ainda não mano Bora O confronto final começa em 30 segundos Tragazinha aí Barrinha Bora Bora Agora vai Nossa onde é que o cara já tá lá velho? Ih o cara tá Ele fez a mesma coisa que eu É o cara O cara saiu bem hein mano Saiu melhor do que a gente velho Mas vambora Bora Brincadeira Na moral Cara Na moral Véi Cara Eu vou por aqui velho Vou por aqui mesmo O cara tá indo O cara tá indo Transportando pra lá mano Olha lá pra vocês verem Olha lá no mapa Ela é teleportando Caraca mano Tem que quebrar aqui no meio Aqui mesmo velho Eita Caraca mano Que bosta de jogo Cheio de árvore mano Ah mano Não dá cara Não dá velho Não dá É muita árvore velho Você não consegue ver as árvores Mas é isso Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Tamo junto Ainda valeu Falou Fui